Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mostrar-vos como ter então um setup para streams, lives ou apenas para as vossas aulas ou conferências. Vamos a isto? Com o apoio da Ozone, o que nós pretendemos aqui hoje é, se vocês têm um desktop e não um portátil, apesar de que, obviamente, vocês podem adaptar, mas aqui estamos a pensar em pessoas que não têm webcam nem nada desses equipamentos. Portanto, imaginem que têm um desktop, como é que podem fazer então as vossas streams para mostrar os vossos jogos, fazerem lives no YouTube ou simplesmente assistirem às vossas aulas remotamente ou então às vossas reuniões, conferências, etc. E, portanto, os produtos que vão aqui aparecer são com o apoio da Ozone, como já vos dissemos. Eles enviaram-nos então e, basicamente, isto é para ser o mais low budget que nós encontramos com a qualidade mínima que nós achamos apropriada. A primeira coisa então que temos, obrigatoriamente, que ter para fazer streams, lives ou assistir às nossas aulas, normalmente pedem-nos esta coisa que é para verem se nós estamos do outro lado, não é verdade? Então, uma webcam e a webcam que nós temos aqui connosco chama-se Ozone Live X50. É um modelo que nós achamos que tem a qualidade necessária para todas estas situações, principalmente mais apropriado para streams e lives, ok? É nisto que nós nos estamos a focar. Portanto, o mínimo que nós vos indicamos é então Full HD com o mínimo de 30 frames por segundo. E esta câmera tem, e o preço em lojas físicas em Portugal, neste momento está a rondar os 44€. Portanto, é bastante acessível para aquilo que faz e que traz. E conta também com dois microfones. Portanto, a webcam já tem incorporados dois microfones. A forma de posar também é muito porreirinha, vocês vão ver nas imagens que toda a parte onde encaixa ou no computador, também tem uma parte em que podem colocar num tripé. Portanto, como vos melhor convier. E basicamente vocês agora estão a ver as imagens a partir da webcam. Portanto, é esta a qualidade da webcam, das imagens da webcam. Ela está mesmo em cima da nossa máquina, portanto, também podem ver que ela faz aqui um ângulo muito maior. Portanto, para vocês fazerem lives ou streams, é realmente isto que nós vos indicamos. Se vocês, então, quiserem evoluir um pouquinho mais e imaginem que vocês estão a fazer lives com outras pessoas e precisam de ouvir e não querem que esteja ou nas colunas do computador, ou são como eu, que nem sequer têm colunas, não é verdade, no desktop, podem, então, adquirir uns headphones. Estes aqui são alguns dos mais baratos que nós encontramos, então, da Ozone. E eu tenho aqui a minha cábula. Estes custam 30€ em lojas físicas. Em Portugal, eles são os Rage X40. Ok? É este o modelo. E basicamente, eu já os usei, obviamente. Portanto, nós já usámos todos estes produtos. By the way, se quiserem review, deixem aqui embaixo do que é que gostavam. Review-se tudo, se há algum equipamento específico. E eles ficam assim, vou-vos mostrar. Eu tenho a cacholinha pequenina. Portanto, eles ficam assim, parece que eu sou um ET, não é verdade? E agora vocês estão a ouvir a partir do microfone dos headsets. Ok? Ou seja, anteriormente estiveram a ver a imagem da webcam e o som da webcam. E agora estão, então, a ouvir dos headphones. Ok? Isto acaba por melhorar porque, primeiro, vocês não têm de projetar a voz. Eu estou a projetar a voz estupidamente, porque normalmente projeta a voz para os vídeos. Mas podem falar assim, mais moderadamente, mais baixo. E acabam por não acordar a vossa vizinhança. Um check. E, portanto, estes dois equipamentos juntos, eu tenho aqui todas as continhas. Ou seja, se vocês quiserem, então, fazer as vossas streams e lives com alguma qualidade. E, portanto, é o vosso kit essencial. Vá lá. Portanto, o básico seria só a webcam. Agora, é, então, o vosso kit essencial. Fica, então, a rondar os 74€. Depende, obviamente, da loja onde vocês adquirem. Geek One, não se vê nada dos headphones agora. Ok. E, então, se vocês, mesmo assim, querem, realmente, aquele som do microfone muito melhor, porque, realmente, isso é uma das maiores diferenças entre um streamer mais baixinho ou um melhor. Realmente, é o som. O som, quanto mais qualidade, melhor, obviamente. Então, vamos apostar por um Ozone Rec X50. E é o quê? Perguntam vocês, não é verdade? Vamos ouvir algum barulho. E eu agora pareço a menina da rádio. Não é? Vê-se, Geek One, vê-se o microfone, vê-se. Portanto, este microfone vocês vão ter à vossa frente. Ele tem, também, aqui, o jack para vocês ligarem os fones, se quiserem, então, ouvir, também, por aqui. Mas, este microfone tem outra vantagem, que é, ele tem uma zona, aliás, ele tem aqui um botãozinho, que vocês vão ver, que vocês vão ver em B-roll. B-roll, para quem não sabe, às vezes perguntam, são aquelas imagens bonitas que o Geek One faz, estão a ver? Que me tapam, basicamente, que é fixe. São essas imagens. Portanto, ele tem aqui uma parte em que está virado e tem este microfone mais direcional. E agora, vocês estão a ouvir exatamente por este microfone, ok? É esta a qualidade que vocês vão conseguir e não precisam de projetar, também, tanto com o meu projeto para os vídeos. Aliás, eu, na realidade, nem eu sei porque é que eu projeto, porque eu tenho um microfone de lapela, ok? Isto é só defeito. Não é feitivo. Portanto, vocês não precisam de projetar tanto como se estivessem a projetar para a vossa webcam. Mas, imaginem que até têm duas pessoas a gravar. Vocês estão a gravar um podcast, por exemplo. Metem o microfone no meio dos dois e giram, que é o que eu vou fazer. Isto no meio até tem uma parte em que fica sem receber nada, fica no mute. E vocês giram e o que acontece é que recebem, então, som de todo lado. É menos direcional, ok? E conseguem, por exemplo, estar duas pessoas a falar exatamente para o mesmo microfone. Obviamente, para além de melhorarem, então, a qualidade de som, do som que vão receber, também vão receber menos ruído que está à vossa volta. Portanto, é daí que o som acaba por ser muito melhor para lives ou streams. E este microfone, eu pareço a lenca do preço certo, mas basicamente tem o custo, em lojas físicas, a rondar os 44€. Portanto, este setup completo, deixem-me ver a minha cábula, é 118€. Ou seja, se vocês quiserem a webcam, se quiserem os headphones e também o microfone, para ter uma melhor qualidade, e vou tirá-lo daqui só para não me estar a tapar, vão gastar, então, a rondar os 118, depende das lojas onde vocês adquirem, está bem? Mas passem pelos links aqui em baixo, porque conseguem ver no site da Ozone, onde podem adquirir e todas as especificações do produto. E mais uma vez, se quiserem review dos produtos, digam aqui em baixo nos comentários. Em conclusão, então, e baralhando, desbaralhando e rebobinando e coisa, concluindo, vocês podem então ter o vosso secretário, o vosso computador, todo preparado para streams, lives e também para assistirem às vossas aulas ou conferências, simplesmente com estes produtos. E, obviamente, vocês podem ter apenas um produto, que é a webcam. Como já vos dissemos, ela basta para isso tudo, se vocês não puderem gastar muito dinheiro. Mas, se tiverem mais um bocadinho, então, podem sempre ir adicionando, conforme nós vos indicámos, e assim conseguem, então, melhorar a vossa qualidade para isso. Aliás, nós, esperemos eu, não é verdade, o meu computador avariou, mas, assim que estiver bom, vamos fazer lives no canal, exatamente com estes produtos, e aí sim vocês também os vão ver em ação. Mas, de qualquer das formas, se quiserem review, mais uma vez, digam aqui nos comentários, e eu despeço-me, assim, com todos estes produtos, vemo-nos no próximo vídeo, passem no nosso canal de lifestyle, passem nas nossas redes sociais, subscrevam aqui em baixo o nosso canal, se ainda tiver o botãozinho vermelho, significa que ainda não subscreveste, portanto, clica aí, deixam o like e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!